Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os meus queridos alunos dos primeiros anos, beleza? Como vocês já devem estar vendo na tela aí, temos aí então a nossa aula 4, atividade 4 do PET 2. Mas antes de eu começar, pessoal, reparem aí no cantinho direito da tela de vocês aí no YouTube tem uma figurinha. Para vocês se inscreverem no canal, basta clicar nela, porque aí fica mais fácil de vocês receberem as novidades, as novas aulas, as recomendações para as atividades. Então, como vocês devem estar sabendo, já avisei vocês, gravo toda semana. Beleza, galera? Então vamos para a aula, que é o que importa aqui. Gente, essa última aula do PET 2, ela dá continuidade àquela discussão que foi feita nas semanas anteriores sobre a questão da escravidão e das consequentes revoltas, resistências, fugas. Ou seja, romper com aquela ideia muito estigmatizada, problemática, errada, dos escravos, dos africanos escravizados e seus descendentes como pessoas, como coitadinhos. Obviamente, já dizemos, já trabalhamos isso. A violência é um mecanismo fundamental para que haja escravidão. Não existe escravidão sem violência. Ou seja, os castigos, as várias formas de violência verbal, física, psicológica, todas elas eram determinantes para manter uma pessoa escravizada. E hoje, então, a gente vai discutir mais especificamente dois pontos importantes, que é a conhecida Revolta dos Malês, que ocorreu na Bahia no século XIX, e a questão dos palmares, que está problemática aqui no PET. A gente, inclusive, cortou, eu e a professora Thais, a gente tirou, porque o texto é muito ruim, ele não tem fonte, ele é tendencioso. Então, eu vou indicar, e vai estar no comentário, na descrição do vídeo no YouTube, um documentário para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na questão dos palmares. Beleza, galera? Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, a aula, então, ela começa, lá no PET, com a discussão sobre o que foram os palmares. Os palmares, então, foram quilombos. Lembrando, que era o quilombo, gente, quilombo era um espaço formado por escravos fugidos, comunidades, então, de alternativa, de pessoas que tentavam escapar da questão da repressão, da vida horrorosa que esses escravos tinham no Brasil colonial e no Brasil Império. Lembrando que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a aborrer a escravidão somente em 1888. Beleza, galera? Então, continuando aqui. As primeiras questões vão tratar, então, mais especificamente da Revolta dos Malês. E essa revolta tem um carácter muito interessante, por quê? Primeiro, é fundamental que se entenda como que é construída socialmente para as elites a questão da escravidão. A escravidão, como nós discutimos nas últimas aulas do século XIX, ela tem dois aspectos fundamentais, que é a questão racial. Então, esse europeu, ele se via como um sujeito superior pela raça, ou seja, o negro, ele era visto como inferior a esse branco europeu, ou, portanto, propício ao trabalho escravo. E o segundo ponto é a questão da importância econômica da escravidão para o trabalho. Então, eu tenho uma questão que justifica e a questão da funcionalidade. Ou seja, sem escravidão não tinha sistema econômico no Brasil colonial e no Brasil Império. Isso é básico para a gente entender qualquer coisa. Por quê? Era o escravo que movimentava as lavouras, as fazendas, o grosso do trabalho escravo. Obviamente, tinha também trabalhadores livres. Só que, obviamente, com o trabalho escravo e não pagando salário, o preço do trabalho era muito baixo. E o valor social do trabalho é muito baixo. É o que explica, por exemplo, por que que no Brasil, ainda hoje, nós tendemos a não valorizar, na verdade, desvalorizamos ou não queremos, ou tratamos socialmente mal aqueles que trabalham com as mãos, com os braços, os trabalhos ditos manuais. Beleza, galera? Então, é o seguinte, a questão dos malês é muito interessante a gente entender por quê. Porque qual era uma estratégia, por exemplo, que os senhores de escravo utilizavam, por exemplo, para tentar evitar revoltas. Imaginem só, um sujeito comprava ali na sua fazenda 20, 30, 40 escravos e colocava esses sujeitos todos numa senzala. Era fundamental que não se constituísse, que não se construísse solidariedade entre esses escravos. Lembrando, a questão racial, quem traz é europeu. Na África, principalmente a África, a chamada África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, todo mundo ali, antes dos europeus, eram negros. A questão, as brigas entre eles, os conflitos, foram utilizados pelos portugueses para escravizá-los. Como assim? Tribos, grupos étnicos diferentes, brigando, disputando o território, dentro de uma lógica de produção ali, seja para rota de comércio, madeira, benesses naturais, enfim. Tudo isso podia ser utilizado para quê? Para justamente gerar disputa entre grupos. E a escravidão na África, antes dos europeus, era uma escravidão basicamente local, por guerra, por disputas de tribos, enfim. O que acontecia? Os portugueses, principalmente, foram os principais, os grandes traficantes de escravos, e, obviamente, essa lógica vai ser trazida para dentro das fazendas, das casas grandes aqui do Brasil, faziam o quê? Porque tinham o hábito de comprar escravos de diferentes regiões. Então, compravam escravos de Angola, depois compravam o da Guiné, compravam de Moçambique, enfim. Para quê? Para que não houvesse identidade, e essa identidade gerasse solidariedade entre essas pessoas. Qual foi o problema? O problema é que o Brasil foi o maior comprador de escravos do século XIX. Chegava um momento que isso era difícil, e a reprodução interna também de escravos começou a gerar o quê? Conexões. A Revolta dos Malês, por exemplo, é interessante por quê? Porque ela juntou em Salvador, que era uma cidade, como o próprio texto da atividade, aqui, composta quase 40% da sua população de escravizados, gerasse uma solidariedade entre esses participantes. Opa, como assim? Eram escravizados de regiões da África, como é, dominados pelos árabes, os árabes com a língua árabe, e praticantes do Islã, ou seja, eram muçulmanos. O que aconteceu? Em Salvador, esses escravos criaram uma teia de solidariedade, se comunicando em árabe, e organizaram uma grande revolta para acontecer, ou seja, inspiradas também, com o exemplo do Haiti, da independência do Haiti. Esses escravizados se juntaram para se revoltar, ou seja, para romper com os grilhões da escravidão e tentar uma vida mais digna, liberta desse sistema tão pernicioso para as populações. Então, é isso que é importante a gente entender, pessoal, que se há solidariedade, se há identidade, há revolta, ainda mais quando é uma injustiça desse tamanho. Beleza, galera? Espero que eu tenha sido bem claro aí na contextualização, então, das revoltas e da questão dos malês. Primeira questão, então, gente, o que justifica a revolta dos malês no Estado da Bahia no século XIX? Primeiro que não era Estado, então o PET está errado aqui, era uma província. Estado é uma federação. Beleza, galera? Então, é o seguinte, o que justifica, então, pessoal? Primeiro, uma população majoritariamente negra, a que era livre também tinha essa questão da mestiçagem, ou seja, só 22% da população era formada por brancos livres, olha isso. Então, logicamente, esse sentimento de indignação frente à violência da escravidão, essa unidade trazida pelo Islã, levaram, então, esses escravizados a se revoltarem lá na Bahia no século XIX. Beleza? Questão religiosa, gente. Questão religiosa é tudo isso que eu estava dizendo atrás. A religião, como a gente sabe, ela traz uma identidade. Não é à toa que várias religiões, as pessoas se chamam de irmãos. Há um compromisso, há um carinho, há uma certa proximidade e empatia com aquele que professa a mesma religião que você. Então, esses escravizados islâmicos, eles, falando árabe, tinham, então, essa identidade muito clara. E isso, obviamente, traz elementos que são importantes para essa revolta. E lembrando, obviamente, que o Islã também tem princípios interessantes de unidade, de tratar o irmão, a questão, por exemplo, uma das profecias do Islã, a questão da caridade. Então, são elementos importantes para a gente trazer aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. É, vocês devem ter reparado que tanto eu, quanto a professora Thais, nós cortamos a atividade 2. Por quê? Porque o texto é muito ruim. O texto não tem fonte e ele é tendencioso porque ele individualiza a questão dos palmares. Ele simplifica a queda de palmares. É uma questão de uma traição do Ganga Zumba. Não foi bem assim, pessoal. Tem que tomar muito cuidado com essas generalizações e individualizações na história. O quilômetro dos palmares foi algo muito mais complexo que isso que está aqui. Então, para ajudá-los, o que eu vou fazer? Vou colocar, então, na descrição do vídeo um link para um documentário sobre, muito bom, da doguerras.doc, que explica de forma com historiadores, com gente muito capacitada o que foi, então, a questão dos palmares. espero que tenham entendido, tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem em paz. Se cuidem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.